Pois é, pessoal, a situação na Nigéria está muito complicada. Vocês sabem, a gente já falou sobre o problema lá, o governo da Nigéria decidiu que iria mudar as notas do país, tirou algumas notas de circulação, mudou o desenho da nota e coisa e tal, só que ele não imprimiu notas suficientes para substituir as antigas. E aí tem enormes filas nos bancos do pessoal querendo trocar as notas antigas por notas novas. O comércio não aceita mais as notas antigas, então está uma confusão geral no país. E como se não bastasse, tem eleição agora, esse mês, tem eleição lá na Nigéria. Essa notícia foi sugerida por Onças e Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a notícia aqui do Guardia é isso. Protestos enrompem na Nigéria, em várias cidades da Nigéria, quando a falta de dinheiro, mudanças no Banco Central levaram à falta de dinheiro. Isso daqui é o pessoal tentando entrar num banco para trocar notas antigas do Niara, que é a nota do dinheiro anterior, por notas novas. E aqui tem mais filas em coisas de ATM, tem realmente, dá para ver que é uma coisa problemática isso daí. Isso já vai acontecendo há algum tempo, existe um prazo até o final de fevereiro para você trocar suas notas, e o pessoal, à medida que vai chegar no final do prazo, fica cada vez mais apavorado. Não vou conseguir trocar minhas notas por notas novas do dinheiro. E depois disso já não vai valer mais nada. Agora já está valendo um pouco essas notas antigas do Niara, né? E aí, em várias grandes cidades lá na Nigéria, os bancos foram fechados, justamente porque é gente demais, não conseguem lidar com o pessoal. Isso gerou grandes protestos aqui nas cidades. Isso aqui é a capital, é Benin City, a capital do estado Edo, em que os manifestantes estão aqui quebrando coisas, porque estão apavorados, que vão perder dinheiro. Aqui também é um outro caso aqui, onde é que é isso daqui? É também no estado do dinheiro, deve ser no mesmo lugar, os manifestantes aqui quebrando coisas justamente por esse problema. Vai chegando o prazo, você não consegue trocar essa moeda e vai ter eleição agora. O novo presidente pode assumir, aliás, o presidente atual, ele não pode se reeleger, ele já está no segundo mandato, então ele não pode se reeleger. Então vai ser um presidente novo a partir de março. E aí o presidente novo pode chegar e falar, eu não tenho nada a ver com isso. Problema do presidente anterior. Imagina a dor de cabeça, né? E é por isso que eu falo, gente. É isso que a gente vê que não tem jeito. Dinheiro estatal não funciona. O estado não tem maturidade, não tem capacidade de gerir dinheiro. E não é só o estado da Nigéria, não. É qualquer estado. O Brasil também não tem. A Argentina já provou que não tem. Mas você fala assim, não, mas os Estados Unidos conseguem. A Europa consegue, coisa e tal. Os Estados Unidos e a Europa conseguem momentaneamente, enquanto a população lá está muito rica e a economia está indo muito bem. Mas você já vê a inflação lá nos Estados Unidos batendo 10%. Isso é um absurdo. É uma coisa que para o primeiro mundo é um valor altíssimo, né? Ou seja, lá também o dinheiro não é bem tratado pelo estado, né? Aqui no Brasil a gente já viu as maiores atrocidades nesse nome. A gente nunca teve esse problema de trocar nota e ter que ter prazo para trocar. Inclusive as notas continuavam valendo por muito tempo, muitos anos, depois que elas foram substituídas por notas novas. Mas a gente já teve várias trocas de notas aqui no Brasil. E já tivemos o famoso confisco da poupança do Collor, né? Que foi, acho que não deixa de ser mais ou menos o que o pessoal da Nigéria está tentando fazer. Uma das maneiras de você acabar com a inflação é justamente você diminuir a quantidade de dinheiro, né? Lembra? A inflação é justamente quando você expande a base monetária. No que o governo imprime mais dinheiro, expandiu a base monetária, isso causa inflação. Então, se você tirar dinheiro das pessoas, né? Isso diminui a base monetária, né? Só que isso é um roubo, porque na verdade o dinheiro, o governo está imprimindo dinheiro para ele, né? O governo tem dinheiro e está tirando dinheiro das outras pessoas. Então, até é uma solução, mas é uma solução filha da puta no final das contas, né? Então, é mais ou menos o que o Collor fez aqui no Brasil e é o que eles estão aparentemente querendo fazer. Trocaram as notas, mas de forma dissimulada não entregaram notas novas com a frequência esperada. Não é à toa que a busca por Bitcoin lá na Nigéria está altíssima. O pessoal está aprendendo que não tem jeito. Dinheiro estatal não serve para nada. Dinheiro estatal é papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político. Você acha que o Lula é honesto? Você acha que o Haddad é honesto? Você acha que o mercadante é honesto? Ah, então beleza. Então você fica aí com seus papelzinhos do real. Eu não acho. Eu acho que é um absurdo esse pessoal sequer estar fora da cadeia. Devia estar todo mundo preso até aqui. Mas muito menos eu tenho confiança desse pessoal ter capacidade de manter o valor do real num valor aceitável. Eles têm muita pressão populista. O Lula quer porque quer dizer que, olha só, voltei e resolvi todos os problemas do país de novo. E a gente sabe que ele não tem capacidade de fazer isso. Vai acabar fazendo merda. Vai acabar gerando inflação. Deixando o Brasil igual está a Argentina com inflação descontrolada. Infelizmente, essa é a visão desse pessoal. Para a Nigéria e qualquer outro país, lembra, papelzinho colorido lastreado em honestidade de político não vale nada. Fuja disso. O canal é Bitcoin. O pessoal da Nigéria já está percebendo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.